Boa noite, meu nome é Amédio Gomes, sou da área de Logística e Transporte de Valores. Estou gravando esse vídeo hoje para agradecer ao Elton Bezerra. Ele nos colocou, formou uma turma de mentoria, me colocou no grupo e tem me ensinado tudo o que eu queria saber sobre marketing digital, empreendedorismo digital. E estou gravando esse vídeo para agradecer a ele, que está sendo muito dedicado para ensinar a gente, tem colocado conteúdo lá no grupo, toda dúvida que eu tenho. Eu solicitei ele fazer o site, em 24 horas ele fez o site responsivo, muito bonito. Fez para os outros companheiros também, um espaço de tempo muito rápido o site. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, Elton. Obrigado, meu. Tomara que essa parceria fique muito tempo ainda. Um abraço, irmão.